Olá, nós estamos aqui na frente do Palácio do Planalto, onde ocorre a primeira reunião ministerial do governo Lula III. O presidente vai receber aqui no Planalto os 37 ministros que ele escolheu para compor a sua equipe. Vai ser uma reunião de alinhamento inicial do governo. Questionados alguns membros da equipe do Lula se seria uma reunião com algum tom de puxão de orelha por conta de algumas salas que estiveram desencontradas entre a equipe, falaram que não, que vai ser uma reunião tranquila mesmo, de alinhamento para dar início na gestão do novo governo que começa. Ontem Lula brincou nas redes sociais dizendo que era uma reunião sem hora para acabar. E de fato são 37 ministros, mas o presidente. Tchau.